Bom, já está gravando de novo, eu vou voltar aqui para o modo de apresentação de tela inteira. Bom, então, voltando ao texto do Rodrigo Brito, do discurso do Ronaldo Brito. É... Então, vocês veem que ele está num esforço de tentar caracterizar essa parte do trabalho, que é o deslocamento até Camilha. Então, ele nega que se trate de um turismo afetivo, e aí ele pensa nessa possibilidade de chamar isso de aventura existencial. Só que ele também problematiza isso, um pouco forçado, anacrônico, convocar uma auto-espiritualidade, uma exigência de liberdade e essa altura descabida. E aí ele diz, sem dúvida alguma coisa dessa ordem, investe-se na ética de trabalho do artista. Então, ou seja, eu não sei se ele, quando ele fala de ética de trabalho do artista, ele está falando do artista em geral, ou desse artista em particular. Ou seja, se alguma coisa dessa ordem, se alguma coisa da ordem de uma aventura existencial, tem a ver com a ética do trabalho de todo e qualquer artista, ou do trabalho desse artista específico, que é o Nelson Félix. Então, quando ele chama isso de aventura existencial, a gente teria que pensar no que ele está chamando de aventura. Então, uma possibilidade interessante seria, a partir do livrinho do Agamben, que eu até que traduzi para o português, que é o A Aventura, que saiu pela Autêntica. E que o Agamben tenta construir um conceito ali de abertura, de aventura. Mas, quando ele traz, então isso seria uma possibilidade, mas quando ele traz essa dimensão existencial, aí eu acho interessante. Aí a gente pode pensar, por exemplo, na referência do Heidegger, por exemplo. Isso que o Heidegger entende como existencial, lá em Ser e Tempo. Mas, um outro, como isso se articula com a questão da ética. Isso quer dizer que, quando ele fala da viagem como esteticamente compulsória, quando ele fala que essa viagem que o artista faz é uma viagem esteticamente compulsória, a gente pode questionar se ela é esteticamente compulsória ou se ela é eticamente compulsória. Porque, veja, por exemplo, isso é um ponto para mim muito importante, para entender o trabalho do Nelson. Por exemplo, o Mesa, que é o trabalho que ele faz lá no Pampa, em Uruguaiana, está dentro de um edital, de um que outros artistas foram convidados, que é esse Fronteiras, e ele recebeu um convite, e aí ele recebe um apoio para poder realizar esse trabalho. Mas, o Cruz na América, que ele foi lá na Amazônia fazer, o Vazio Coração Deserto, que ele foi lá no Atacama fazer, o Vazio Coração Litoral, que ele vai lá no litoral do Ceará fazer, ele vai fazer esses trabalhos, mas não porque nenhum galerista pediu, não porque nenhum museu pediu, ele vai fazer esses trabalhos, porque ele tem que fazer esses trabalhos. Então, eu não sei se a gente pode falar, como ele fala aqui, de uma viagem esteticamente compulsória do artista, eu não sei se a gente pode falar de uma viagem esteticamente compulsória, mas de uma viagem ou de um deslocamento existencialmente compulsório ou eticamente compulsório. Isso quer dizer que esse... É claro que o Nelson vai lá, ele registra, ele registra o trabalho, ele fotografa o trabalho, mas esse trabalho, o Cruz na América, esse trabalho nunca foi feito para ser exposto em um lugar, é como se fosse um trabalho que o Nelson faz, e a mesma coisa vai acontecer com o desenho no mundo, que é esse retângulo que ele vai fazer, que vai fazer com que ele se desloque até o México, até o Mar do Caribe, depois até o Mar da China, não existe nenhum financiamento para isso, ele vai lá e faz esse trabalho por conta própria. Então, existe um compulsório aí, ou seja, alguma coisa da ordem do tem o que fazer, mas a gente está exatamente nessa fronteira aí entre o estético e o ético, entre o estético e o existencial, como se essa necessidade de fazer isso fosse uma necessidade existencial desse artista. Então, como se a vida e a obra dele meio que uma coisa não se diferenciasse da outra. Perdão, desculpe, eu tenho que... Então, aí é que está, o motivo da necessidade que é pouco clara. Aí é que está, eu acho que... Por isso que eu acho que o conceito de escrita no Lacan é importante. É porque isso é alguma coisa... Quando você faz essa observação, o que é difícil de entender, é porque é alguma coisa que escapa ao sentido. É alguma coisa que não é exatamente da ordem do sentido. É uma ação cujo sentido não é muito claro e o que o sujeito tem que fazer. Então, a arte, e sobretudo a arte contemporânea, tem muito a ver com isso. Então, por exemplo, o conceito de escrita, o conceito de letra no Lacan é exatamente alguma coisa que não tem nenhum sentido, mas tem uma necessidade. Porque, em geral, a gente tenta entender o necessário a partir da categoria do sentido. Se uma coisa é necessária, ela tem que fazer sentido. Mas, quando uma coisa está fora do campo do sentido, uma ação fora... Então, por exemplo, existe um caso muito emblemático disso, que é um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos, que é o Arthur... Acho que é com H. Arthur Bispo... do Rosário, que é um paciente que morou a vida inteira lá na Juliana Moreira, que é um hospital psiquiátrico, uma colônia psiquiátrica em Jacarepaguá, e que foi descoberto já no final da vida dele. E ele fez todo o trabalho dele lá. E, dentro desses trabalhos, existe um grande manto, onde ele bordou várias palavras e várias coisas. E uma das coisas que ele bordou ali é eu preciso escrever todas essas palavras, eu preciso escrever todas essas coisas. Então, o que é essa necessidade de escrever todas essas coisas? Então, eu acho que a arte se torne dessa necessidade, mas uma necessidade que não é muito clara, é uma necessidade subjetiva. E que não é claro, e nem precisa ser claro para os outros, às vezes não é claro nem para o próprio agente da ação, porque é que ele precisa fazer isso. Então, por que Nelson precisou se deslocar primeiro na América do Sul para realizar esses trabalhos que nenhuma galeria tinha pedido dele para fazer, que nenhum museu tinha pedido dele para fazer? Ou seja, todo o trabalho de criação envolve algo nesse sentido, de alguma coisa que é necessário, mas não porque alguém me propõe, me convida ou me impõe ou me ordena, há uma dimensão de uma necessidade irredutível que não se deixa explicar pelo sentido. Então, é algo do tipo, eu preciso fazer isso, mas eu não sei exatamente por que eu preciso fazer isso. Então, é alguma coisa do tipo, quando você vai escalar o Monte Everest, você pode escalar porque você acha que você precisa, mas nada justifica essa ação, nada justifica que uma pessoa corra risco de vida para escalar o pico mais alto da Terra. na verdade, nada justifica, por exemplo, se você é um nadador e você quer ganhar uma Olimpíada, que você fique oito horas por dia nadando numa piscina, porque você quer bater todos os recordes, enfim, não é alguma coisa da ordem do sentido. Pessoas que fazem isso, fazem isso por uma certa pulsão, por um certo impulso, por algo que é compulsório. Então, essa palavra compulsório, ela tem dentro dela a palavra pulsão, que é exatamente essa ideia de alguma coisa que te empurra para o fazer. Então, por que ele precisa fazer esse desenho no mundo? Por que o homem precisa ir à Marte ou à Lua? Então, aqui eu acho que ele toca num ponto que vai para além da estética, vai para além do efeito estético, aí começa a cair nessa dimensão do existencial, do ético. Então, isso aqui é muito interessante. Por quê? É interessante que a gente pode pensar em duas referências, já que hoje eu estou dando várias referências filodóficas, psicanalíticas também. Primeiro, a referência lá do Wittgenstein, no Tratatus, que diz que ética e estética são a mesma coisa. Então, isso também é uma coisa... Isso é um ponto interessante, né? Professor, desculpa. Diga, por favor. Não, aí que eu ia comentar um negócio que, já que você mencionou o Wittgenstein, até lembrei que essa compulsão, esse movimento, essa motivação, ela é uma coisa meio... Eu pensei na palavra misteriosa, porque a gente não consegue definir o que é, aí me veio também a questão, já que você mencionou aí uma dimensão ética, eu pensei na questão mística. Aí veio o Wittgenstein, que a ética e a estética, elas estão no campo do místico, né? Elas estão fora do limite da linguagem, então, aí eu comecei a fazer essa correlação mesmo. Sim, porque, veja bem, o Nelson, ele trabalha com essa questão da espiritualidade, né? Então, o trabalho tem uma dimensão espiritual, sempre, mas o espiritual aí é sempre uma coisa meio enigmática, o que que é. Então, você botar, você introduzir um Buda de ouro no osso de um cachorro e depois você pegar esse osso e introduzir no interior de uma árvore e depois você cortar essa árvore quando o trabalho todo fizer 29 anos e enterrá-la no chão, são ações que não fazem sentido. São ações que estão fora do campo do sentido, né? Então, eu acho que isso tem uma proximidade, sim, com a coisa do Wittgenstein. Por quê? Porque, para o Wittgenstein, esse campo que é o mundo, para ele, é o campo do sentido. E aí, tudo que está fora disso, ele vai chamar de nonsense. Só que ele vai botar o quê nesse fora? Ele vai botar a ética, a estética e a religião, como sendo coisas que estão fora do campo do sentido. E isso, normalmente, é visto, talvez até pelo próprio Wittgenstein, no seu aspecto apenas negativo. Mas a gente também pode ver isso num aspecto positivo, né? Que a gente não precisa ver a ausência do sentido como uma negatividade, a gente pode ver como uma positividade. Mas, para isso, é preciso que a gente se liberte um pouco da exigência de sentido, né? Fazendo referência até ao livro da Bárbara Cassand, A Decisão do Sentido, né? Da Bárbara Cassand e do Michel Narci, né? Então, mas esse título é dela, né? É o título do texto dela, né? A Decisão do Sentido, né? Então, que é a decisão pelo sentido, né? Então, você vê que o embaraço, o embaraço do Ronaldo Brito, né? Quando ele fala da dificuldade, né? Do crítico, né? Diante desse trabalho, né? Quando ele diz a notória dificuldade do texto crítico, que texto crítico? Esse que ele está escrevendo, esse que ele foi convidado a escrever sobre essa exposição. Ele é o curador, né? Ele é o cara que vai escrever o texto crítico da exposição. Então, ele começa o segundo parágrafo, ele descreve formalmente o trabalho, e no segundo parágrafo, ele começa a falar dessa notória dificuldade desse texto crítico que ele está escrevendo. Essa notória dificuldade consiste em achar palavras para descrever e qualificar semelhante forma tão material quanto intangível. Então, ele claramente está nessa experiência Wittgensteiniana de estar um pouco nos limites do mundo, né? E é nesse limite do mundo que o Wittgenstein vai... que o Wittgenstein vai localizar a ética, o sujeito, desculpe, né? Ele vai dizer que o sujeito não pertence ao mundo, o sujeito está no limite do mundo, nesse limite entre sentido e não sentido. Mas, de qualquer modo, a ética é do campo do não sentido. Isso quer dizer que... Aí também a gente pode usar o Lacan, né? O Lacan vai dizendo lá no seminário dele sobre o ato analítico que aquilo que constitui propriamente um ato, né? Eu só tenho um ato quando eu não sei por que eu estou fazendo algo. porque se eu sei, ele vai dizer, não é um ato, é uma ação direcionada a uma finalidade e tal. Então, por exemplo, se eu estou indo agora ao banco, essa ação não é um ato para o Lacan. Eu estou indo ao banco para sacar dinheiro porque eu tenho que pagar o meu caseiro, porque eu tenho que fazer as compras. Então, essas ações todas que envolvem a nossa vida cotidiana, elas são ações que são... elas têm um sentido previamente dado, elas têm uma finalidade, elas são um meio de atingir determinados objetivos e tal. Agora, essas ações que o Nelson realiza, elas não cumprem nenhum tipo de finalidade. Então, elas poderiam ser pensadas desde a categoria de ato do Lacan como exatamente alguma coisa que não está afundada num saber por que é, se faz. Quer dizer, tem todo um saber ali construído, os graus, a inclinação e tal, ele vai construindo, aí faz a cruz, mas assim, ele não sabe exatamente por que ele está fazendo aquilo. E a gente também não fica sabendo. A gente está diante daquela ação e que o objetivo dele, se existe um, ele diz isso, é produzir poesia. Ele vai dizer isso na entrevista, por exemplo, quando ele vai lá no mar do Caribe, o Catan, e ele abandona aquela escultura lá, ou quando ele abandona aquela esfera de mármore lá no litoral do Ceará, quer dizer, para ele esse ato tem um caráter poético imenso, de abandonar uma coisa que ele levou tanto tempo fazendo. Então, eu acho que, certamente, um dos modos da gente pensar isso, você vai ver que no texto do Ronaldo Brito isso vai voltar, mas eu acho que a referência ao Wittgen é uma referência interessante para a gente pensar isso. Agora, uma outra referência interessante e que é muito próxima do Wittgenstein, mas que tem algumas diferenças, é o Agamben, que é um autor que lá no primeiro livro dele, Homem Sem Conteúdo, mas em vários outros textos depois, ele vai criticar essa ideia, uma compreensão estética da arte, ele acha que a arte não tem nada a ver com estética, que a arte é do campo da ética e da política, ou seja, que trata-se fundamentalmente na arte de ética e de política, porque trata-se de gesto, de ato, de alguma coisa que não é só algo que está ali para ser admirado pelo sentido, tem alguma coisa da ordem de um ato, de uma ação, portanto, que a obra de arte é um ato ético, mais do que a produção de um objeto estético. Então, Agamben vai fazer toda essa crítica, muito inspirada no Heidegger também, por um lado, embora o Heidegger não use a palavra ética, ele se utiliza ele se utiliza do Heidegger para criticar a estética, mas, por outro lado, ele adota uma palavra que não tem a ver com Heidegger, que tem a ver mais com Wittgenstein, que é a ética. Então, quando ele fala desse deslocamento e ele pensa na possibilidade de chamar isso de aventura existencial, como alguma coisa que se insere na ética do trabalho do artista, ele está tentando localizar minimamente isso e eu acho que é exatamente aqui que ele está se aproximando, embora ele não, embora ele receie, ele diz, receio, contudo, que tanto aventura quanto existencial sejam termos culturalmente saturados. Aí ele vai fazer referência ao mito, já eventou solução mítica, não é solução, porque é parte do problema. Qual o estatuto de mitologias pessoais no universo onipotente da ciência? Então, como se essa ação pudesse ser explicada a partir de uma mitologia pessoal do Nelson Félix, que tem, a gente viu que tem as narrativas, ou seja, que os trabalhos do Nelson, isso já é tematizado desde o primeiro livro lá, ou seja, que existe um certo conjunto de narrativas que acompanham os trabalhos e que constituem os trabalhos, que são fundamentais nos trabalhos, talvez seja isso que ele está chamando de mitologias pessoais, mas ele também resiste a isso, ele diz, ainda que se suponha inerradicável certa dimensão mítica, básica, da sociedade humana, sobra inteira a questão de sua relevância para o processo estético. você vê que é meio como ele insiste numa perspectiva estética, embora ele veja que o que está ali em jogo não é propriamente estética, é muito mais ético, muito mais existencial. não é? Então, sobe inteira a questão de sua relevância para o processo estético contemporâneo, independentemente da orientação espiritual de seu autor, uma poética contemporânea não se qualifica graças a esta ou aquela mitologia, sequer pelo grau maior ou menor de intensidade de seu componente mítico. Mitologias em suma acabam elas próprias em larga medida escolhas estéticas. Então, ele descreve um certo embaraço em descrever o trabalho. Ele vai chegar na questão do erro e ele vai voltar a essa questão ética-estética. Ele diz assim, sempre se pode, é verdade, recorrer à máxima do champiano. Não há solução porque não há problema. Não há problema. A frase do champ, não é? A frase é boa e tem sua parcela de verdade, mas emprega uma noção estrita matemática de problema. Porque, nesse sentido, um texto crítico não visa propriamente resolver o problema do trabalho. Seria o equivalente a esterilizá-lo e sim fazê-lo vibrar, propagá-lo no curso da linguagem verbal. Então, de novo, o problema é o próprio texto crítico. Como é que um texto crítico se aproxima desse trabalho? Então, se inspirando do champ, não há solução porque não há problema. ou seja, o texto crítico, não há problema porque o texto crítico não visa esclarecer o trabalho. Não é isso o papel do texto crítico, e sim fazer o trabalho vibrar, propagar no curso da linguagem verbal. A sua decodificação imprescindível e sempre relativa é inseparável de uma determinada estratégia expressiva. Então, ele coloca, não, eu também não preciso explicar o trabalho. O desafio é sustentar no plano da razão crítica, que é essa racionalidade do crítico, a tensão específica desse enigma poético a envolver duas distâncias tão dísparas. então, como sustentar nesse plano, que é a racionalidade do crítico, essa tensão específica desse enigma poético a envolver duas instâncias tão dísparas. Ele chama isso de um enigma poético, bonito isso, mas, ao mesmo tempo, quase como se esse enigma tivesse que ser decifrado. Tentar descobrir pontos de contato ali onde, eventualmente, elas, essas duas instâncias, se cruzem e se interpenetrem ou, quem sabe, atravessem uma o caminho da outra. Então, isso passa a ser a tarefa. Tentar descobrir esses pontos de contato ali onde, eventualmente, essas duas instâncias tão dísparas se cruzem e se interpenetrem ou, quem sabe, atravessem o caminho da outra. Se não, vejamos. Uma das principais características da instalação, você vê que ele chama de instalação, embora o Nelson não chame, mas ele sente o problema disso porque ele diz reabilitaremos por hora esse vocábulo um tanto desmoralizado, então, talvez por isso que o Nelson também não gosta, reabilitaremos por hora esse vocábulo um tanto desmoralizado, então, ele vai se referir ao trabalho como uma instalação. Então, uma das principais características da instalação é impedir quase por completo a livre circulação num local onde ela seria natural e fluente, mas não, com seus elementos pesados a misturar o rude das vigas de ferro com o artístico do mármore esculpido, o cotidiano e o histórico, porque vigas de ferro é uma coisa que você encontra em qualquer lugar e o mármore esculpido é uma coisa que faz referência à história nobre da escultura. e, apesar de ser o trato arriscado com a lei da gravidade, então, esse trabalho, como muitos trabalhos do Nelson, a questão da gravidade, do peso é muito importante, a instalação, curiosamente, resulta, à primeira vista, bem pictórica. É verdade, quando você vê o trabalho, ele produz um impacto pictórico. Ele é um trabalho muito retiniano, ele é um trabalho muito bonito de se ver. Então, mas, ele é um trabalho que impede a livre circulação. Só podemos contemplá-la a partir de duas áreas restritas, não há como percorrê-la. Então, ou você olha de um lado ou você olha de outro. Você não pode porque tem as vigas. Então, você se coloca ou do lado de cá e você vê toda a obra desse ângulo ou você vai para o outro lado de lá e você vê. Por isso que as fotos também são feitas para dar esse ângulo. Não há como percorrê-la. E, no entanto, o artista viaja, toma um e mais outro voo até chegar a uma remota vila no interior da Bolívia. De lá, fotografa sucintamente o que está à sua frente. A foto vai se juntar à sua correspondente, também tirada sem maiores pretensões, num ponto preciso, nas cercanias do museu em Vila Velha. Os dois cliques fecham o arco imaginário, a parábola do deslocamento que o trabalho descreve. Então, as fotos também não têm nenhum sentido estético, não são fotos elaboradas, elas cumprem simplesmente essa função de dar esse remetimento de um ponto para o outro, de criar essa linha imaginária, essa linha mental entre Vitória e Camille. Porque, do contrário, nos alongaríamos ao infinito, deixamos somente registrado que o evento atual no Museu Vale do Rio Doce escreve-se no plano poético mais amplo que prevê a realização de outros trabalhos. então ele está fazendo referência aqui ao desenho no mundo, que são esses trabalhos que vão ser um desdobramento de Camille, que, por sua vez, já é um desdobramento da Cruz da América. Então, deixamos somente registrado que o evento atual no Museu Vale do Rio Doce escreve-se num plano poético mais amplo que prevê a realização de outros trabalhos também exigindo o deslocamento do artista a meridianos e paralelos predestinados do planeta. O Mar do Caribe, o Yucatán, o México, o Mar da China, Austrália. Sem intenções polêmicas que teriam aqui uma escala social risível, devemos observar, contudo, que se animante trajeto artístico é inversamente proporcional ao fenômeno da globalização cultural. Trata-se de um projeto discreto e fragmentário de subjetivação, aí ele escreve aqui, entre o ético e o estético. A esse ponto que eu queria chegar. Então, ele mesmo diz que é alguma coisa que é entre o ético e o estético, é uma certa indeterminação entre o ético e o estético que a gente poderia pensar também como uma certa indeterminação entre vida e arte. Talvez a gente possa pensar isso. não é muito claro ou seja, essa necessidade que o artista se impõe não é muito claro se uma necessidade para ele enquanto artista ou para ele enquanto não artista. Então, é como se esse nunca ficasse distinto. Então, esses deslocamentos, quando ele fala é inversamente proporcional ao fenômeno da globalização cultural, por quê? Porque o Nelson não vai lá como um etnógrafo se relacionar com essas pessoas, com a cultura, os locais, com a paisagem local, ele nem sabe como são esses lugares. Esses lugares são definidos de acordo com meridianos e paralelos. Então, a necessidade para ele é de traçar aquele desenho, esse desenho no mundo. Então, trata-se de um projeto discreto e fragmentário de subjetivação entre o ético e o estético a empenhar certo modo de comportamento. então, quando ele decide aceitar o convite para participar da Bienal, da última participação nele, esse trabalho envolveu que ele ficasse seis meses em Paris desenhando, que ele fosse ao Canadá durante o solstício de inverno do Hemisfério Norte em Anchorage, que depois ele fosse ao Ushuaia no solstício de inverno do Hemisfério Sul. Isso tudo ele que financiou, ele que pagou. Isso é uma coisa que não... o que a Bienal financiou foram as obras que foram realizadas lá no prédio da Bienal. Mas, todo o resto é ele que está... É uma necessidade dele fazer isso. Então, quando ele fala em certo modo de comportamento, essa palavra não é uma palavra que, em geral, a gente pensa como alguma coisa que é da ordem do ético. O essencial é, desde logo, compreender que, hoje em dia, muito mais do que pela criação de obras e situações inusitadas, a arte contemporânea distingue-se pela qualidade singular de sua experiência de produção. Então, a experiência em jogo na produção de uma obra de arte é alguma coisa mais importante para a arte contemporânea do que simplesmente a criação de obras. de novo, para a crítica, a árdua tarefa é caracterizar tal experiência sem diluí-la em retóricas culturais mais ou menos politicamente corretas. Então, a dificuldade da crítica é entender essas experiências. Essa experiência singular de produção determinou, há um tempo, que o desvio de 23 graus da órbita da Terra em relação ao eixo do Sol adquirisse para o artista o estatuto de princípio de composição. Então, ele está remetendo aqui ao quê? Ele está remetendo ao grafite e ele está remetendo ao trabalho, à série árabe, que é o primeiro trabalho que o Nelson faz nas cavalariças do Parque Laje, do qual a gente falou da outra vez. Eu acho interessante quando ele diz que esses 23 graus adquiriram para o artista o estatuto de princípio de composição. Então, é um modo dele mesmo não ter que compor. Ou seja, ele compõe segundo esse princípio de composição que já é dado pelo cosmos, pela situação da Terra em relação ao Sol. Colocando o dilema em termos escolares, depois do All Over de Jackson Pollock e do site específico e minimalista, respostas últimas pós-cubistas ao esquema composicional da perspectiva renascentista, o que fazer? Então, ele remete a essas duas experiências que ele chama de pós-cubistas depois do depois do do Picasso, que é o All Over do Jackson Pollock, que é o que é esse All Over? É essa decisão do Pollock de tirar a pintura do cavalete e jogar a tela no chão e pintar deixando a tinta cair sobre o chão. É isso que eles chamam de action painting, que é um que vai marcar o Pollock como uma das figuras mais importantes da arte contemporânea. Então, isso que é o All Over, é botar a tela no chão, passar a pintar com a tela no chão e, em vez de pincelar, deixar a tinta caindo, isso que se chama de action acting painting. E aí, o oposto disso é o site específico minimalista, que é uma referência com a qual o Nelson está lutando. do site específico. Isso quer dizer, essa ideia do site específico é uma ideia que surge dentro desse movimento da arte contemporânea nos Estados Unidos, que vai tentar tirar a arte do museu, da galeria e jogar para determinadas situações. mas o Nelson não faz um site específico porque ele não faz um trabalho para aquele lugar. Mesmo nesse trabalho que parece muito um site específico, porque ele trabalha com as dimensões do lugar para definir o tamanho das vigas, etc., mas, ao mesmo tempo, aquilo ali está numa relação com uma coisa que não tem a ver com o Museu da Vale, que tem a ver com essa linha imaginária entre o Museu da Vale e a cidade de Camille, que, por sua vez, é o centro da Cruz da América. Então, ele não está, num certo sentido, fazendo um trabalho para o museu. Ele está fazendo um trabalho para dar continuidade ao trabalho na Cruz da América. Então, ele vai pensar que essa questão dos 23 graus é uma saída providencial do Nelson, uma saída providencial do artista tentando propor uma coisa que não é nem o all over do Pollock nem o site específico minimalista. Então, ele diz, a saída providencial do artista foi, partindo da planaridade, da serialidade anti-ilusionista do minimalismo, recusá-los como padrão definitivo. Tudo, afinal, é composição, ele argumenta. Nenhum sítio será assim tão específico que consiga abstrair o resto do planeta. como ouvido por uma meditação dos antigos persas que enxergavam no desvio de 23 graus da terra em relação ao eixo do sol a razão da errança cósmica do homem, Nelson adota um partido aleatório radical. Tudo o que fizesse dali em diante viria predeterminado por esse deslocamento. Eis aí, a meu ver, uma simpática variante pouco ortodoxa de perfexismo moral. Corrigir o erro pelo erro. Então, quem tinha feito essa pergunta, não lembro mais, sobre o título, corrigir pelo erro. Então, ele vai... Isso, ele vai falar disso também na entrevista. Como é que eu defino essa inclinação do eixo da terra? Não só do eixo da terra, de todos os outros planetas do sistema solar. Porque todos e de cada um tem um grau de inclinação. Eu só defino isso supondo que o sol é inclinação zero, o eixo do sol é inclinação zero, então o sol está girando aqui. E a partir desse zero, eu defino, supondo que a inclinação zero é inclinação do eixo do sol, eu vejo... Eu defino a inclinação dos planetas. Então, a terra é 23 graus em relação ao eixo do sol. Então, se o eixo do sol está assim, a terra gira assim. Então, em vez de a terra girar no mesmo grau do sol, ela gira um pouco assim. Ela gira assim e ela vai fazendo essa volta, mas sempre com essa inclinação. Olha, é exatamente essa inclinação dos 23 graus que faz as quatro estações. Então, isso é que se a gente girasse, se o eixo da terra não tivesse nenhuma inclinação, a gente não teria nem... não teria as estações. Não haveria uma diferença perceptível. Então, o ano inteiro seria absolutamente igual. Então, o fato de que há essa inclinação faz com que hajam as estações e tudo que vem em termos de... do que acontece na vida, no planeta, como resposta a essa mudança das estações. Outros planetas têm inclinações ainda maiores, mas que são planetas que estão mais distantes do Sol, então, acaba não fazendo muita diferença para eles. Mas todos os planetas têm algum grau de inclinação em relação ao eixo do Sol. Então, esse erro, que é entendido como um erro no sentido de que o certo, entre aspas, seria o eixo do Sol, esse erro é um erro que ele, no trabalho dele, toma como o princípio. Então, qual é a posição correta é colocar essa inclinação. Então, por isso que ele diz corrigir o erro pelo erro. Então, é adotar isso que seria o erro como um princípio de orientação. Então, e por que ele faz isso? Ele faz isso por isso, que ele vai dizer que esse erro é exatamente o erro que gera a vida, que gera a riqueza, que gera a beleza. E aí, na entrevista, ele vai falar muito isso, que é a importância do erro na arte. Então, por isso que... Está entrando uma questão de assimetria? Aí não, assimetria não. Não sei se assimetria, mas é porque é como o senhor falou, não é exatamente um erro no sentido estrito da palavra. Você disse que ele tomou como princípio e tal, mas parece que é... Não sei se... É justamente o... É porque se não fosse desse modo, não... A gente não teria tudo o que a gente tem, vamos dizer assim. É, mas então, mas esse... Então, essa riqueza, ela vem de um certo desvio. Ou seja, por que que... Claro, se eu tomo o Sol como o padrão, se eu tomo o eixo do Sol, mas eu preciso tomar, porque na medida em que todos esses planetas estão girando em torno do Sol, eu preciso estabelecer que o Sol é que é a referência de todos esses planetas. E se o Sol é que é a referência de todos esses planetas, eu estou tomando o Sol como referência. E aí eu vou ter que o Norte do Sol e o Norte da Terra não são paralelos, existe uma inclinação do Norte. Então, essa inclinação que eu posso pensar que seria um desvio, um erro, esse erro, entre aspas, é exatamente aquilo que vai fazer a diferença. Então, você pode pensar que toda criatividade implica um certo desvio da norma. Então, por exemplo, se todo mundo seguisse a norma, nunca haveria criação do novo. O novo, ele sempre advém porque alguém, por algum motivo, decidiu ir na direção que não era indicada e aí faz descobertas. E no caso do nosso planeta, se você pensar em termos da vida, a própria vida faz descoberta, porque ela tem que se adaptar a essas modificações. então, o erro, tem uma artista que é a Virginia de Medeiros, que ela tem essa ideia das falhas geológicas como também instauradoras de criatividade, de modificações, de criações. Então, ela também tem um trabalho que ela realizou numa residência no Canadá e que ela foi para Quebec porque ela descobriu que ela é de Salvador e ela descobriu que em Quebec existia uma mesma falha geológica que faz com que haja essa cidade alta, cidade baixa. Então, por exemplo, quando você tem uma cidade completamente plana, é mais difícil estabelecer essas diferenças como você tem, por exemplo, Salvador entre cidade alta e cidade baixa. E aí, quando ela vai para Quebec, ela descobre que lá em Quebec também existe uma falha geológica que também tem uma cidade alta e uma cidade baixa. E aí, ela começa a trabalhar com essa ideia da falha como sempre gerando respostas criativas, como sempre produzindo diferenças e, portanto, riqueza. Então, é um pouco essa ideia que está em jogo quando ele diz, quando ele fala uma simpática variante pouco ortodoxa de perfeccionismo moral, corrigir o erro pelo erro. Então, é assumir o erro como sendo o elemento que vai gerar criatividade, pluralidade, diferenciação, riqueza, etc. Que é o que ele fala na entrevista. Então... Agora ficou muito mais claro. Ficou muito mais claro. Eu até estava pensando na questão da evolução mesmo. Estava pensando na questão do quê? Da evolução. Eu pensei no evolucionismo. Ah, sim, com certeza. Porque, no caso, a evolução só acontece porque existe um erro na reprodução do DNA. Começam a surgir essas variantes e, às vezes, surge uma variante mais adaptada à situação e aí essa variante é que vai se reproduzir e, enfim, a teoria da evolução do Darwin, ela também trabalha com essa ideia do erro, que é o erro na reprodução do DNA. Sim, porque se sai tudo igual, se a prole sai igual e, de repente, uma mudança climática, ambiental, de qualquer outra forma, sei lá, predatória, enfim, a espécie atual ela for fraca para isso, não deixar nenhuma coisa diferente, ou seja, como o senhor falou, um erro mesmo, genético, que não gera nada que se adapte, a vida acaba. Exatamente. Então, o erro permite melhores condições de sobrevivência. Então, essa que é a ideia dele, do corrigir pelo erro, o título, corrigir pelo erro, mas aí, agora, e aqui, ele explicita, corrigir o erro pelo erro, assumir o erro como um princípio, que, no caso, é um princípio cósmico, mas também é um princípio ético, mas também é um princípio estético, mas também é um princípio meio que total. Então, puxa, eu achei que eu fosse conseguir dar conta do livro todo hoje, eu não consegui terminar o texto dele. Eu vou parar por aqui, pessoal, porque já são 4h10, e aí, da próxima vez, a gente conclui esse texto e dá uma olhada também na entrevista. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação antes da gente concluir? Não, professor, acho que eu tinha, já fiz. professor, eu só queria saber se teria a possibilidade de você disponibilizar só o texto, porque eu não consegui baixar o catálogo, ele é muito pesado. Pois é, eu até tentei jogar numa página para comprimir, mas eu não consegui. eu vou tentar fazer isso, porque já tinha um aluno que tinha reclamado na outra vez. Eu vou tentar fazer isso, tá, Maria Lúcia? E aí, eu posso ir lá no Google Classroom. Tá ótimo. Ok? Bom, então, eu vou concluir aqui, interromper a gravação.